Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Som cedo e luz, ela brilha sozinha O garotinho tá pegado, rindo as cozinhas Porque mandei a trinta, quero ver subir, subir lá Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Som cedo e luz, ela brilha sozinha O garotinho tá pegado, rindo as cozinhas Porque mandei a trinta, quero ver subir, subir lá Matoê! Do que meu chileiro, do que meu alho e algeria eu prefiro Do que de um torno gumbi, difícil de me alhar sair ferido Do que meu chileiro, do que meu alho e algeria eu prefiro Do que de um torno gumbi, difícil de me alhar sair ferido Olha a gostosa do cabelo longo, que anda de longo e que ouve um quilo Bola na baia, a gente solta, raio de morte Com o moço, namora o vampiro Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Sou cedo e luz, ela brilha sozinha O garotinho tá pegado, rindo as cozinhas Porque mandei a trinta, quero ver subir, subir lá Olha, ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Sou cedo e luz, ela brilha sozinha O garotinho tá pegado, rindo as cozinhas Porque mandei a trinta, quero ver subir, subir lá E aí! Proque meu chileiro, do que meu chileiro, do que meu chileiro Que anda de longo, que ouve o pico Cola na paia, a gente solta o raio de mosca Moça, namora o vampiro Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Sou cedo e luz, ela brilha sozinha O garotinho tá pegada, rindo nas mãozinhas O queimando é a trinta, quero ver se o bicho viva Olha, ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Sou cedo e luz, ela brilha sozinha O garotinho tá pegada, rindo nas mãozinhas O queimando é a trinta, quero ver se o bicho viva É o garotinho Tem gente que não quer amor, só gosta do calor De paz e paz no lençol Chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E passa do nascendo o sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra se usar Se ama, se ama Se ama Se ama Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Olha quem faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E nós andou nascendo o sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Ai, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra se usar Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra se usar Se ama 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 Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te temem minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido Nada mais, apenas bons amigos Namora, casa, tem filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós E nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente caça ou namora A gente fica ou enrola O que mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente caça ou namora Olha que a gente fica ou enrola O que mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Olha que vai saber se um dia seremos nós E nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente caça ou namora A gente fica ou enrola O que mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente caça ou namora A gente fica ou enrola O que mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Gênero Garotinho Hoje tem porró e piseiro A noite toda quero ver você dançar dançar Hoje tem porró e piseiro Cachacinha, toquinha até onde arraia Chama, chama, chama que ela vem Toca porró, volta ela pra adorar Chama, chama, chama que ela vem Toca porró, chama ela pra dançar A loira, morena e a ruiva Morena, a loira, morena e a ruiva A loira, morena e a ruiva Morena, a loira, morena e a ruiva 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 Morena, a loira, morena e a ruiva E hoje tem forró e pipise Ah, 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 não tem boca Quero que você dança, dança Hoje tem forró e pipise E Johnny Garotim, até o dia raiar Chama, chama, chama que ela vem Toca porra, chama ela, chama, chama, vai, vai A loira morena e a roiva, morena A loira morena e a roiva 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 Morena, a loira morena e a roiva A loira morena e a roiva Morena, a loira, a morena e a ruiva Ai, delícia, ai, serrita Olha a canjica, a lambução carregada Juninho, garotinho, goi Olha a matéria, o senhor vai no vaqueiro, tamo junto Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Se liga nessa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, o ralão da macetada Para, vem, xerri, vem, xerri Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo o bocadão Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo o bocadão Eu tô botando, vai Olha botando, botando Botando, botando Olha botando, botando Juninho, garotinho Sai do mês, ô garotinho Olha a pegada, meu patrão Eu me estende, ô Bora, garoto Eu tô emagrecendo, vamos junto Ô, Júlio Severo, bora, garoto Eu não sou de paga, não sou de paz É tanto, tá dando vantagem antes de me conhecer Se liga nessa onda aí, bebê A boxe, estúdio, a tocha e truques Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, o ralão da macetada Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo o bocadão Botando, botando Olha botando, botando Chama garotinho Foninho, cedeis, altinho, cedeis Tudo cedeis, uma hora de pesteira Bora, china, cedeis, meu irmão O nome dele é Thiago Gira os patinetes, ali em Recife Ô, galera do Pronto dos Pequete Tamo junto Olha a pegada, garotinho Chama, vai Mário querido Bora, Rafael querido Os irmãos queridos E aí? Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Há um tempo atrás A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira E não mandarei E não mandarei A sua maneira E não mandarei sem saber Do meu tempo A noite inteira O nome da legenda É louco Perdendo meu tempo E não mandarei sem saber Perdendo meu tempo A noite inteira E não mandarei E não mandarei sem saber 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 Para, não para, não para, não para, não para não Sucesso, June, garotinho, bebê Essa menina é muito ousada Mas também com o swing do June Ela não aguenta Ela chegou pra curtir Colocou o próprio edifício pra reagir Ela gosta do irmão Que causa com as suas amigas Pobre na ação de quadrilha E ainda faz caramba Quando desce até o chão Usada, eu gosto dessa marra Que tu põe mexendo a raba Na frente do paredão Usada, eu gosto dessa marra Que tu põe mexendo a raba Na frente do paredão Ela mexia a foda Ela quer pra se foda Ela não pensa no que ela não para não Só mexia a foda Ela não pensa no que ela não para não Para não, ei Não para não 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 Olha que se você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Olha que se você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Se você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Cê vai sentar, cê vai ficar Vamo'a sentar, vamo'a tratar Olha que se você senta, caraca, caraca, caraca Cê vai sentar, cê vai sentar E tem que ser você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Já gostou? Aprendeu? É assim Cê vai gostar Sucesso novo garotinho, hein? Corato de OCDs, tudo o CDs, um manuel de pesteira Fugiu do cavalo, vai, garoto Arranca a cabeça Cê vai gostar, cê vai ficar Vou pra sentar, vou pra tratar Ah, se você sentar, cê vai sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar E quem diz que você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Mas se você sentar, cê vai gostar Querer entender, cê vai gostar Cê vai gostar Se você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Cê vai sentar, cê vai ficar Vou pra sentar, vou pra tratar Se você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Se você sentar, cê vai gostar Cê vai gostar, cê vai gostar Eu já gostei Ela tá solteira, mas não tá carente Tá recuada, tá novinha e peste No palhão ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a rapa é quente Carinha de baby, mas é inocente Se apaixona por homem nenhum Vai! Vai rapa Olha a cidade dela future Que cantinho é ela Eu vou rarroada Vai rapa Olha a cidade dela future Que cantinho é ela Eu vou rarroada Olha a cidade dela muito gostosinha ela Vou até batipião Olha a cidade dela muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra Rabadeu Ela é da solta, mas não tá caro E da refuma, tá novinha, entende? No palhão, mas não joga o bumbum Coração de gelo, mas só rapa é quente Carinha de baby, mas ainda é sede Não serve pra choro, pra porumbi nenhum Adotada Olha a cidadinha dela, muito gostosa e é ela Eu vou até bater palma pra Rabadeu Olha a cidadinha dela, muito gostosa e é ela Vou até bater palma A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beijo em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beijo em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beijo em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Olha que vai, me deixa, beijo em outra cama só pra você ter certeza Eu sou um garotinho que eu sou mais foda do planeta A minha intuição não falha A minha intuição não falha Saga, meu filho, boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra ver que eu sou mais foda Do planeta E aí, aquela guitarrinha que ninguém fica parado, ó Chama de onde, garotinho? Prepara Um, dois, um, dois, três e vai Eita, porra, garoto Oxê Olha o Black Knight Chicago Moist É toda saudinha, pronta na quebrada É bala, rama, essa mina é sensação Mas amigo, olha que fica e não para Minas sapatas, deixa o garoto de doidão É toda saudinha, pronta na quebrada É bala, rama, essa mina é sensação Mas amiguinho, olha que fica e não para Ô, porrazão, toma nos pés Chama Uai Sabe de car Amiano Coréia, Jugaru Para Luiz Fernando, chama Galuti Vista como é que sonha, minha mamãe Te amo, minha mãe Alô, seus apernados Ei Agora vai É toda saudinha, pronta na quebrada É bala, rama, essa mina é sensação Mas amiguinho, olha que fica e não para Minas sapatas, deixa o garoto de doidão É toda saudinha, pronta na quebrada É bala, rama, essa mina é sensação Mas amiguinho, olha que fica e não para Minas sapatas, deixa o garoto de doidão Rua e negra Ele é saponeiro, mas também é o melhor petiscarinho de Campina Grande Gostar petiscos? Vai, moleque Manda pra camada Ai, ai, ai Sérgio Importes O homem que veste a banda Vai, meu padre Você gosta, vai Tchone, garotinho Ai, xerri Essa é pra matar a saudade Tchone, garotinho Vai aprender a ouvir de novo Alô, meu amigo Jair Siga aí, garoto Lorena Vem pro Johnny O telefone chama, mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esqueceu que eu te amo demais Eu sempre acreditei nas suas juras de amor De repente você some, não atende o telefone E nesse caminho diz alô Enquanto as horas passam Sofro, quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular Será que esqueceu de mim Das luz que me dei pra você Enquanto as horas passam Sofro, quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular Não quero mais saber de você Oh, porrazão E por favor não me procure mais Ai Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir você Não quero ouvir você Pra lembrar que um dia te amei E chora por você Foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer Que salva só da voz e canta com o garotinho E vem, vem Se um dia você descobrir Que é um amor Sem sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado E essas vocês lembram Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Sem você não vivo Olha pro céu E beija lá Nem as estrelas E vem só Não vamos ser Como a lua e o sol A gente junta É bem melhor Olha pro céu E beija lá Nem as estrelas E vem só Não vamos ser Como a lua e o sol A gente junta É bem melhor Pode brigar só É o Johnny Garotinho E já deu meia-noite Eu só quero é curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria 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 Eu me sei lá cadete Eu fechei meu olho e perdi o presente Eu pedi pra novinha, sarra diferente Pedi pra novinha Já deu minha toque, eu só quero é corte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Botaria não, botaria sim, botaria não Botaria sim, botaria não, botaria sim Em nome da preciosa no vale Cento de cara, minha proteção vai rolar Barco de misto e raparinho Jume Garote Sai do bem E de rolê na 17, eu vi uma estrela cadete Mas eu fechei meu olho e perdi o presente Eu pedi pra novinha, sarra diferente Pedi pra novinha E de rolê na 17, eu vi uma estrela cadete Eu fechei meu olho e perdi o presente Pedi pra novinha, sarra diferente Pedi pra novinha Já deu minha toque, eu só quero é corte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Botaria não, botaria sim, botaria não Botaria sim, botaria não, botaria sim Me dá o cu E você, me dá o cu 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 Puxa o cu Me dá o cu Puxa o cu Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que há de errado com você Me diz o que você